Fala você nas teclas, maestro Helio aqui! Hoje eu vou te falar como você pode criar suas próprias melodias. Você vai aprender isso em teclado e composição. Vou te ensinar aqui um pulinho do gato pra você conseguir enxergar a hora de você tocar dois acordes apenas e como é que você vai ler a mão direita, como você vai enxergar a mão direita que vai tornar isso absurdamente fácil de tocar. Agora antes de seguir, assina o canal e ativa as notificações. Então vamos lá, vem aqui pro teclado. É o seguinte, nós vamos usar aqui na mão esquerda o Dó maior e o Lá menor. Então o Dó maior é este acorde aqui, do lado dessas duas pretas. E o Lá menor, vamos passar essa nota pra cá. Só que nós vamos acrescentar uma sétima nos dois acordes. No Dó maior nós vamos acrescentar a nota Si, que é a sétima maior. E no Lá menor nós vamos acrescentar a nota Sol. É como se você fizesse o Dó com o Si aqui, e depois tira o Si, mantém essas três notas e bota o Lá. Ficou o Lá com sétima. E o Dó com sétima maior. E o Lá com sétima. Sétima menor. Hélio, por que você não fala sétima menor? Porque não precisa. Quando a sétima Lá é menor, basta você falar sétima. Quando a sétima não é menor, você precisa falar sétima maior, diminuta, seja o que for. No caso, nos casos aqui é maior. Então, sétima maior e sétima menor. Beleza? E qual é? Essa aula é muito prática. Como é que você vai escolher as notas na mão direita? Você vai tocar desse Dó, você vai poder tocar o Dó, o Ré. Por que o Ré? Porque o Ré é a nona. Você vai poder tocar ele, o Mi, o Sol e o Si. Então são essas notas aqui. Mas quer ver uma forma de enxergar isso maravilhosamente bem? Você está tocando o Dó aqui. Na mão direita, você vai tocar o acorde de Mi menor com sétima. Você só vai tocar desse acorde, tipo... Você está tocando a terça, a quinta, a terça, a quinta, a sétima e a nona. A nona não está no acorde, mas nós estamos fazendo ela aqui. Quando você mudar para o Lá menor com sétima, você vai, aqui na mão direita, tocar o acorde que você fez anterior, que é o Dó com sétima. Você está fazendo a terça, a quinta, a sétima e a nona. Olha. Fica lindo, né? Então veja. Mão esquerda. Vamos lá. Você vai tocar Dó com sétima maior e Lá menor com sétima. Dó com sétima maior e Lá menor com sétima só. Quando você toca Dó com sétima maior, na mão direita, você vai tocar as notas do acorde de Mi menor com sétima. E quando você mudar para o Lá menor, aqui na mão direita, você vai tocar Dó maior com sétima maior. Vamos ver como é que funciona isso? Então vamos lá. Mi menor na mão, Dó com sétima maior aqui e Mi menor aqui. Só Mi menor. Vamos mudar para o Lá menor. Tó com sétima maior aqui. Tó com sétima maior aqui. Tó com sétima maior aqui e Mi menor com sétima aqui. Lá menor com sétima aqui com Dó com sétima maior aqui. Agora você pode criar um ritmo aqui na mão esquerda. tipo Um, dois, três, quatro, três. Faz duas vezes de quatro. E muda agora. Um, dois, três, quatro, do. Eu estou segurando no pedal de Sustain. Um, dois, quatro, volta. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Muda para o Lá menor. 1, 2, 3, 4 Vou fazer a mão direita agora, tá? Bem simples, ó Mi menor na mão direita, ó Pro Lá menor aqui, Dó Não se acha maior De novo Mi menor Mão esquerda é Dó maior com sétima maior, hein? Vou mudar para o Lá menor com sétima aqui, ó Dó com sétima maior na direita Muito bonito, ó Vou fazer na oitava aqui em cima, ó Não, desculpa, é Mi menor, né? Viu? E agora eu vou do Lá menor na esquerda e Dó maior aqui, ó Com sétima maior Legal, né, ó Só do menor e Dó agora só da maior aqui, ó Mi menor na direita Agora Dó maior na direita e Lá menor na esquerda Eu tô brincando, tá? Você agora vai criar o seu próprio ritmo na mão direita Esse é o lance da aula Você tem que criar agora Já que você já sabe O que tem que fazer na mão esquerda Os acordes E já sabe as notas que você pode tocar em cada acorde na direita Usa a sua imaginação Vamos lá? Olha aqui, ó E na Lá menor, ó Dó maior aqui, ó Dó com sétima maior Mi menor na direita, ó Lá menor com sétima Dó com sétima maior aqui, ó Dó com sétima maior aqui, ó Dó com sétima maior aqui, ó Pode brincar com sétima maior Pode brincar com sétima maior 92 E agora, ó Aqui, ó Você percebeu, deixa eu botar aqui Você percebeu que agora vai dar tua Eu te dei o caminho Faça esse acorde aqui E monte esse acorde sobreposto em cima desse Mas como usar as notas como solo Agora vamos tocar bem solto Pra você ver como é que dá pra criar coisas maravilhosas Apenas com isso Olha aqui, ó Então as notas que eu falei Apenas com isso Olha só isso aqui, ó. Gente, tá na tua mão, cara. Eu acho que se você entendeu a lógica de fazer um acorde aqui e usar as notas de outro acorde aqui em cima, eu vou dar só uma revisão do que você aprendeu aqui hoje. Olha aqui, ó. Você vai fazer Dó com sétima maior na esquerda e vai usar as notas do acorde de Mi menor aqui, ó. Mi, Sol, Si e Ré. Quando você mudar para o Lá menor com sétima, aqui na mão direita, você vai usar as notas do acorde de Dó com sétima maior, que foi o que você usou aqui anteriormente. Dó com sétima maior e Mi menor com sétima aqui. E aí você vai usar as notas deste acorde da mão direita para criar o seu solo, ok? Para você criar a sua própria melodia. Mais mastigado que isso, só se eu for aí tocar para você. Agora, não vai funcionar de nada se você não botar em prática. Executa no seu teclado que você vai começar a não gostar no início, fica feio e é normal, mas depois vai melhorando, melhorando, melhorando. Quando você vê, você está tocando lindo e maravilhosamente bem, beleza? Estuda, hein? Quero ver você tocando. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você gostaria que eu gravasse para você e como é que está o teu aprendizado. Agora, não deixa de assinar o canal e ativar as notificações e curtir esse vídeo e deixar o comentário, beleza? Te vejo em outro vídeo para a gente aprender mais do mundo das teclas. Até a próxima!